E foi um exercício bacana porque eu sei que muita gente acabou encontrando a partir dali coisas que nem sabia que tinha e falaram, nossa tem um embolzinho dela e tá na moda, com um casaco preto, com um casaco nude, sei lá a cor que você quer pôr. Ah, eu não posso falar porque eu sou suspeita. Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Tá tudo bagunçado aqui, por quê? Eu quero encontrar com vocês as roupas que eu disse que vão ser usadas no outono e inverno 2022. Pra quem não viu, depois assistam esse vídeo que vai ser usado agora no outono e inverno. E eu já havia feito esse mesmo estilo de vídeo quando eu anunciei as tendências de verão 2022. Então eu fiz o vídeo de tendências e depois eu fui no meu guarda-roupa, mostrei pra vocês o que eu tinha. E foi um exercício bacana porque eu sei que muita gente acabou encontrando a partir dali coisas que nem sabia que tinha e falaram, nossa tem um embolzinho dela e tá na moda, então eu não vou precisar consumir nem nada. Bom, eu tô ficando assustada porque eu acho que eu não preciso comprar mais uma agulha pra passar esse inverno. Como eu amo inverno, eu tenho muito mais coisa de frio do que de verão, apesar de morar numa cidade muito quente. Então eu já comecei montando aqui o meu varão, por isso que já tá tudo bagunçado. Vou mostrar um pouco dessa catança que eu vou fazer lá no meu guarda-roupa. Espero que vocês fiquem até o final, então por favor já deixem um like que depois vocês esquecem, eu esqueço de pedir. E aí já verifico se você está aqui no canal, se não for, chegue mais. Mas pessoal, tem muita coisa e eu gostei muito dessas tendências de outono e inverno 2022. Ah, eu não posso falar porque eu sou suspeita. Mas é isso aí, vamos montando aqui essa área juntas e a gente já começa a mostrar um pouco dos looks e dessas peças que eu encontrei aí. Tchau! 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 Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Então eu vou mostrando pra vocês um apanhado geral de tudo que eu tenho e os looks que eu já montei com essas peças. Se você tá indo viajar pra um lugar frio e tá nervosa com o que você vai usar, não se preocupem. Porque pessoal, quando a gente tá viajando, 50%, acho que até menos é o look e 50% é o cenário E eu vejo pelas fotos que eu tirei quando eu fiz o meu vídeo, um dos últimos vídeos aqui Que é a minha mala de viagem pra Nova York Como ficaram os looks na sala de casa e como foram as fotos que eu fiz com os looks Então, isso vocês não precisam se preocupar Bom, começando com o tal do Very Perry, né? O roxinho Eu não encontrei naquele tom, mas o que eu encontrei foi essa blusinha Que eu devo ter look aqui com ela Ela é lá de São Paulo, da Skiri E esse blazer da Zara, que é mais pro roxo, mas os tons de roxo vão usar Então qualquer roxo que você puser, vai ficar bacana Falando sobre o inverno ser colorido Eu já aproveitei e trazer esse blazer pink Que eu vou colocar a expectativa e realidade da foto na sala de casa e depois na viagem Como ficou bacana esse look E o inverno vai ser muito colorido E vocês sabem que eu amo roupa colorida, então a minha arara tem tudo que é cor Uma outra tendência que eu falo lá é sobre o cetim e a seda E essa camisa, ela é da Zara, ela é muito bonita Dá pra fazer um nó aqui no pescoço E aí eu já usei também em uma viagem com uma bota de onça Achei que ficou incrível Ah, inclusive esqueci de pegar a bota de onça Mas enfim, já vou chegar lá Esse aqui eu coloquei porque vai usar muito blazer oversized, né? Aquele comprimento bem longo Esse é da Amaro Preto E eu já fiz muito look com ele também aqui no canal Eu ia fazer a sequência ali do vídeo, mas não vou dar conta Então já vou mostrando Esse aqui eu trouxe São as camisas que eu não mencionei lá no vídeo Mas vai usar bastante nesse inverno Essas são da Shein E tem um vídeo inteiro sobre elas aqui no canal Inclusive esses looks que eu vou colocar pra vocês Eu acredito que seja de verão Mas fica uma referência Que aí é só mudar a base Colocar uma calça com alguma bota Vai ficar bem bacana E também dá pra usar no verão Eu tenho gostado muito Porque às vezes você põe uns shortinhos No verão é difícil a gente fazer uns looks mais elaborados E você põe uma camisa Se não tiver também absurdamente quente E fica uma gracinha Esse aqui eu peguei, pessoal Pelos tons terrosos Inclusive eu tenho que pegar mais coisas ali É um blazer da Shein Eu não tenho muitas coisas em tons terrosos Porque sinceramente Apesar de eu achar mega elegante Não é tão a minha cara Mas não vou me indica Até fiz um vídeo agora Do provador da C&A Depois assistam esse vídeo Que eu coloquei uma calça marrom E eu achei o máximo Eu com aquele minuto de silêncio E aí deixa eu já mostrar pra vocês O que eu tenho no marrom Já vou pegar o colete Que é algo que vai usar bastante Inclusive eu tenho no marrom Esse aqui eu já fiz vídeo No canal Mas acabei não usando ainda Não consegui usar E vai usar bastante colete Vou mostrar também Esse conjunto de moletom da Shein Que eu comprei pra fazer a viagem E aqui a gente consegue unir duas tendências Que são O moletom Né O conjunto Duas peças juntas O conjunto de moletom E aí dá pra você usar Com o blazer por cima E o tom Né As cores do inverno Deixa eu continuar aqui Ai gente desculpa Porque não deu pra pôr tudo Não vai caber nessa horária Não tenho cabido suficiente Pra tudo isso Então ó Esse sobretudo também É da Shein Também fiz muitos looks Na viagem com ele Fica muito elegante Isso aqui é muito clássico Do inverno O que é ideal Que a gente pense É que se for investir Em coisas novas Que sejam coisas assim Usáveis Porque tem coisa aqui Que nunca cai de moda Tem coisa que eu vou mostrar Que eu sei que Eu comprei E não vou conseguir aproveitar O tanto quanto gostaria Essa jaquetinha puff É Eu trouxe da viagem Ela é da Guess E ela é muito legal É um Meio um amarelo Eu acho que isso aqui é um amarelo Né Mas tá na moda Tanto o amarelo Quanto o verde E esse tipo de jaqueta fofinha Aí nessa O que eu encontrei também No meu guarda roupa Esse colete azul Da Hering Azul marinho E também encontrei Esse colete da Zara Que fica muito legal Tem até Já mostrei aqui no canal Pra vocês Que também é amarelo Então esse material Vai usar bastante Agora no inverno Se vocês tiverem Já tira Pra tomar um ar Né pessoal Porque essas roupas Dão uma espirraiada Na gente E o que mais Sobre tricô Que eu falei lá no canal Que vai usar Eu não tenho muito tricô Que eu falo que Eu sinto que não dura muito E aí eu tenho esse tricô Estampado Que inclusive Eu não sou de estampa Mas vou deixar foto com ele Que eu achei ele o máximo Ele é da Zara Tem umas flores lindas E Seguindo a tendência do vermelho Que eu acredito Que eu ainda não falei Eu tenho esse tricôzinho vermelho Que tá até do avesso Mas imagino que vocês tenham Que é algo muito simples E eu já coloquei no canal Eu devo ter essa foto Muito velha O tricô vermelho Com uma bota de onça Que fica incrível A bota de onça Por isso que eu falo pessoal Dos calçados diferentes Um calçado Com qualquer detalhe Como a roupa Não tem estampa No caso dessa É muito mais fácil Eu vou fazer muitas combinações Do que essa daqui Que além de marcar muito Eu só consigo usar Com sapatos básicos O sapato tem que ser mais simples No caso Uma outra tendência É o flanelado E aí eu também encontrei Na Shein O legal pessoal Desses sites Tanto a Zara Que é de fora Quanto a Shein Que a gente encontra Umas coisas Que é muito tendência Muito da modinha Que normalmente Aqui nas lojas Não que a gente não encontre Mas às vezes dificulta Lá tem de bacia Isso que é muito bom Então essa camisa aqui Da Shein Eu usei na viagem E também é bem legal Tá bem na moda E une a flanela Com o xadrez E os tons de inverno Uma outra tendência Que eu tava esperando O momento de brilhar É a franja Eu sempre falo Dessa saia Que foi a partir Dessa saia Que eu comecei A parar de mendigância De roupa De comprar E guardar Pro momento especial Foi por causa dela Que eu guardei tanto Porque nunca era o dia O suficiente Pra usá-la Sabe? Ai hoje não é o suficiente Colocava a saia Quantas vezes eu coloquei Essa saia e tirei E aí eu usei No final da moda A moda passou Eu nunca usei Então como eu gosto Muito dela E ela foi a chave Da mudança Ela voltou As franjas voltaram Em bolsa Em vários acessórios E se vocês tiverem Alguma coisa Com algum apego emocional No guarda-roupa de vocês Já pode se jogar Um outro achadinho Do meu guarda-roupa Que eu também não lembrava Que eu tinha É o veludo Esse body pessoal Olha que legal Ele é da Capézio Aquela marca de balé Sabe? E é muito lindo Olha Ele tem as costas de fora E fica super legal Quando veste assim No corpo Porque o veludo Ele dá um certo Brilhinho pro look Então eu gosto pra caramba E vou usar com certeza Indo pras tendências Do xadrez Eu encontrei Esse blazer Do AliExpress Que tem vários looks Com ele Ele é bem legal Bem tons clássicos De inverno Fica bem estiloso Dá pra jogar com bastante Calçado Mas assim Bastante calçado Liso Porque ele já Toda informação já tá aqui E aí na parte do xadrez Eu encontrei muita coisa Porque apesar de eu não ser estampa O xadrez é uma estampa Que me agrada bastante Eu encontrei As saias Da Shein Que eu fiz um vídeo Só destinado a elas Então vou usar com certeza Muito com as botinhas Já vou deixando os looks Pra vocês verem A branca, a preta e a vermelhinha Encontrei também Encontrei Esse aqui é uma compra recente Da Renner Também posso deixar o link Pra vocês Desse conjuntinho Que eu já usei Com um tênis bem pesado E eu adorei a proposta Fica bem legal Daí eu encontrei também Esse vestidinho Da Shein Tudo do avesso Pessoal Vocês são assim Vocês usam as coisas Depois guarda do avesso Do jeito que tira E ele também fica uma graça No corpo E vestidos amplos Os ombrinhos mais marcadinhos Tá bem na moda Uma outra tendência Que eu encontrei Não tinha como eu não encontrar É o couro Que eu amo E aí eu encontrei Tanto os shorts Que são os de sempre Aqui do canal Eu tenho o preto Que é lá de São Paulo Esse que não tem link Nem marca Mas as meninas encontraram Na Shein Na Shopee Bastante gente Controu igualzinho Então deem uma pesquisada O material dele Ele é bem grosso É bem legal E esse é da Canal Da Canal Concept O preto é muito mais fácil De combinar Eu indicaria o preto E aí se você ver Que você realmente usa Esse tipo de peça E investe no colorido Ou o marrom Teve um marrom Que eu experimentei na Renner Que eu gostei bastante É uma cor que eu gosto muito Achei a minha calça resinada Que seria a imitação Da minha calça de couro Pessoal Nos looks que eu usei Agora nessa viagem Eu usei tanto Essa calça andou sozinha Porque assim Se você coloca um moletom Com uma calça preta É uma coisa Se você coloca um moletom Com uma calça resinada Ela dá o tchan do look Sabe? Então olha Isso aqui Eu nunca falo Vocês precisam ter Mas isso aqui Se vocês se identificarem Tenham Vale muito, muito a pena Isso aqui é uma super indicação Aí as jaquetas Já aproveitando Essa daqui é da Shein E ela tem o tecido Do Matelassé O fofinho Que tá usando bastante E ela é muito estilosa Ela é igualzinha A jaqueta da Zara Porém Mesmo com o meu cupom De 15% Eu vou deixar os cupons Eu não vou deixar aqui na tela Porque os cupons Eles ficam mudando Mas eu vou deixar fixado No primeiro comentário E também na descrição do vídeo Meu cupom atual Da Shein Pra vocês olharem Mas ela mesmo Com o desconto dos 15% Não ficou horrores Mais barato Que a Zara Infelizmente E aí eu peguei também Essa minha bolsa Da Coach Verde Que ela também É o mesmo O tal do Matelassé E a cor também Tá super na moda Então fica a jaqueta E essa da AliExpress Que vocês sempre me pedem Que é maravilhosa Inclusive eu comprei Uma da Shein Nesse estilo Então caso vocês Não comprem no Ali Espero a minha chegar Que eu faço avaliação Na resenha completa Pra vocês saberem Se a da Shein É tão legal quanto Mas eu duvido Que não seja Que vai nos desagradar Vai nos decepcionar No caso Essa jaquetinha É da North Face Ela é toda É Metalizada Que tá super na moda Então foi a única coisa Metalizada que eu encontrei No meu guarda roupa E é um clássico Porque sempre fica legal E fica legal com tênis preto Com uma bota preta Gosto bastante Dessa proposta É No vermelho Pessoal Que vai usar muito Eu encontrei Algumas coisas aqui Eu encontrei Esse macaquinho Que eu já fiz Alguma proposta Do Pinterest Com ele Ele é manga longa Por isso que eu trouxe Também achei A calça da Zara preta Que fica muito legal E também dá pra colocar Com uma botinha Sabe? Até com uma bota de onça Eu imagino E uma blusa branca Ou preta Então dá pra brincar bastante Mesmo no inverno Trouxe também A saia plissada Que apesar de não ter visto Falar tanto em saia plissada É um clássico Então assim Você também não precisa ter Exatamente o corte Que tá usando Se é a mesma cor Tá tudo certo Tá tudo na moto E outra pessoal Na verdade tem que usar O que a gente tem no guarda roupa E essa blusinha Devia lá de São Paulo Que normalmente A gente acaba colocando Uma blusinha por baixo Então pode ser a blusa vermelha Com um casaco preto Com um casaco nude Sei lá a cor que você quer pôr Uma outra tendência Que vai usar muito É o amarelo E aí eu encontrei Dois blazers da Zara Um amarelo mais claro Que eu gosto mais Que eu gosto mais Até tem já look com ele E esse é um amarelo Bem forte Que eu acho até que Eu prefiro em mim Esse do que esse Sabe? Mas eu vou deixar os looks Pra vocês Fica uma graça E eu já até Vou mostrar Essa sainha amarela Que eu usei Com um casaco de pelo Inclusive Porque eu não queria usar O casaco de pelo Com tudo preto Se eu não me engano Não sei se eu usei A verde ou a amarela Mas assim Vocês podem colocar Algum casaco bacana Com uma saia colorida E ela vai ser O ponto de cor O ponto de luz Do seu look Que vai ficar muito legal No laranja Que vai usar muito Também nesse inverno Eu só achei A minha blusinha da Adidas E aí eu super imagino Colocar por exemplo Com aquela Agora eu joguei lá Uma jaqueta de couro Sabe? E ela amarradinha E aí todo preto Embaixo Fica super estiloso Então essas blusinhas Estilo de marca Esportiva Eu gosto muito De misturar no look E aí no caso essa Eu não vou na academia São da linha casual Da Adidas Não que seja errado É super certo Na verdade Mas eu guardo elas Mais pra fazer look mesmo Uma outra tendência Que eu já tô tomando De canudinho É o tule Então eu trouxe Essas duas saias Tanto essa aqui Da Shein Que foi um achadinho Gente Com cupom Saiu menos de 40 reais Então valeu muito a pena E aquela moda assim Que como pode ser Que seja passageira A gente não sabe Quanto vai usar Vale a pena A gente não investir muito Não gastar muito E esse valor É um valor bem ok E essa aqui Ela é da Zara Ela tem um monte de bolinha preta É a coisa mais fofa Aí o que que eu trouxe aqui Ah O verde Que vai usar muito E aí unindo duas tendências Eu trouxe esse conjunto Da Shein Porque tá muito na moda Usar os conjuntos Esse no caso É shorts com blazer Então o blazer É oversized Que é o compridão Ele é verde Que tá super na moda E ele é conjunto Só faltou pra concluir Mesmo ser uma calça E um topinho por baixo O conjunto de duas peças Ou o trio As três peças Ficariam maravilhosas E tá super na moda Eu acho que por enquanto Frio assim Eu só tenho ele Mas quero adquirir Porque é uma coisa muito legal Gente As mães assim Nas roupas de infantis Né Elas são tão mais fáceis Né Porque vem a blusinha Com a calcinha E pra nós Já não tem muito isso E quando eu acho Eu adoro Eu sou muito Tim conjuntos Amo Das calças Pessoal Eu trouxe essas duas aqui Que no caso seria A wide leg Que continua agora No inverno E essa aqui Que é a skinny Apesar dela não Estar tão na moda Eu pensei pra ser A proposta do All jeans Que tá na moda Que eu vou pegar A jaqueta pra vocês Espera só um minutinho Tá na moda Usar o jeans com jeans Então você põe aí A calça que você tiver Do corte que você tiver E aí você joga Com uma jaqueta jeans Que fica super estiloso Eu sempre falei Que eu não sou fã Dessa mistura do jeans com jeans Mas eu não Não era a moda Usar o jeans com jeans Sempre foi meio que livre Agora que se tornou moda Pode ser que vocês me vejam Usando isso Mas não sei ainda dizer E aí o comprimento Da jaqueta Também é comprido É mais oversize No caso E aí é isso Vocês misturam jeans E vê aí no que dá Uma outra tendência Que tá lá no meu vídeo Sobre o É o denim Que é o jeans Meio cinza Esse eu não tenho nada Porque eu não curto Eu gosto de jeans Bem preto mesmo Sabe Eu não gosto de jeans Meio manchadinho Não sei se eu vou me render Esse daí Eu não me animei muito não Bom A próxima tendência Que eu trouxe É o brilho Que vai usar muito E eu já estou preparada Que é essa saia aqui Da Shein Que também saiu Com um preço bem bacana Porque eu fui em algumas lojas Fast fashion Aqui da cidade Que tem na cidade de vocês também E tava assim 400 reais Uma saia de brilho E na Shein Essa daqui Eu acho que saiu uns 40 Nem isso E essa aqui Eu acho que 60 70 Sei que assim Um preço muito bom Que dá pra gente Nem que não use muito Porque já é esperado Mas também a gente Não investe tanto Bom Pelos pessoal Eu tô com Olha como vocês guardam Os pelos de vocês Uma dica que eu dou Eu guardo Embaixo da cama Nesses sacos de cobertor Sabe Porque assim Não pega tanto pelo E meu Deus Imagina dobrar isso aqui Opa Muito espaço no guarda roupa É que eu tenho aquela cama baú No caso Por isso que eu falo Embaixo da cama Mas se você estiver Atrás do armário Jogue em algum lugar Mas proteja Pra que não encha de pelo Então o que eu encontrei Dos pelos aqui Que eu amo Esse casaco aqui Que eu até levei Na minha viagem Ele é da Zara Ele é um pouquinho Mais compridinho Fica muito estiloso E ele tem até o gorrinho E aí Do meu saco Do meu saco preto Deixa eu ver O que eu encontro aqui Eu tenho várias coisas De pelo Porque eu gosto bastante E era uma coisa Que eu não Tava vendo Com tanta frequência Ultimamente E agora eles voltaram Eles são clássicos Na verdade É isso Esse colete É da Canal Concept É maravilhoso Todo azul Com branquinho Aí eu trouxe Também Esse outro Da Zara Pessoal Que a pluma É uma coisa Que eu não me animei Sabe Eu não tô assim Eu tô achando ela Muito, muito carnavaleta Pode ser que eu acabe usando Então não sei Mas o que eu mais Lembrei que eu tenho Que parece até uma pluma É um pelo meio desgovernado Dessa blusa da Zara Ó Ela tem um braço Todo peludo Eu usei até no dia dos namorados Ano passado Esse casaco Ele é bem bonito Então eu vou deixar a fotinha Aqui pra vocês verem Mas foi o que mais Me lembrou pluma Mas não é pluma É pelo É um pelo amassado mesmo E aí eu também encontrei Peraí que vai cair Nossa Eu tenho muito pelo Gente Esse é da Canal Concept É que tem uma canal Aqui perto da minha cidade Uma outlet E daí lá que eu encontrava Sempre encontrei bastante coisa Que esse aqui é o que eu menos uso Porque como eu falei pra vocês Eu não sou dos tons terrosos Eu não sou do bege Essas cores eu acho muito chique Mas eu particularmente Não uso muito E um outro maravilhoso Que eu tenho O meu preferido É esse aqui Gente Imaginem eu morando em Sorocaba Com esse tanto de roupa De frio Olha que coisa linda Vocês tem mania De não tirar a etiqueta das coisas? Eu tenho muita mania Gente Tem até uma plantinha ali Do lado Na minha prateleira Que tá com a etiqueta Desde que eu comprei Eu amo Se eu puder não tirar a etiqueta das coisas Eu não tiro Eu não sei se vocês são assim Eu acho que é um problema Pior que eu fiz uma enquete No meu Instagram Até aproveito e já me segue lá Se alguém faz isso E muita gente falou que faz isso Eu achei que era só eu Que era louquinha Mas tem muita gente que faz também Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Sobre calçados Eu não vou entrar tanto Porque até no meu vídeo Ficou faltando muita coisa Sobre calçados Então conta de agente Daqui a pouco Eu vou fazer a parte 2 Do vídeo de tendências Mas o que eu encontrei No meu guarda roupa Que eu sei que vai usar São Os tênis Air Jordan Não sei se vocês já viram Que eu comprei esse tênis Só quem me acompanha no Insta Vai saber E são tênis estilo pesado Esses tênis pesadões Vão usar bastante Inclusive bem look gringo Sabe? O conjunto de moletom Com esse tipo de tênis E um blazer por cima Vai usar bastante Então fica aí Que eu sei que eu vou Arrasar no inverno Com esses tênis Uma outra tendência Que eu trouxe É o mule e o mocassin Que a gente vai ver bastante E aí no caso Eu trouxe essas opções Do preto E do vermelho Porque são as duas cores Que a gente vai ver muito E trouxe os calçados Animal Print E a papete Então eu ainda não tenho A papete de peludinha Mas já estou super querendo Então as papetes Que eu trouxe São as de onça Porque ficam as duas tendências Misturadas E os calçados Eu trouxe esse sling bag Da Arezzo E esse mulezinho Da Arezzo de onça Também vou deixando Aqui pra vocês verem As outras duas botas Que eu trouxe Que já são assim Umas coisas diferentes Do que eu já tinha São a bota country Que eu estou preparadíssima Pra essa moda Acho muito estilosa Essa bota É mais velha que pedra Gente Então nem vou mostrar Nem sei Nem se tem marca Feito a mão Deve ser bota assim De pessoas que fazem Sabe? Não é nenhuma marca Nem nada E essa galocha Que está na moda As botas coloridas Que eu não tenho Mas estilo galocha Eu imagino que a gente vai ver bastante Porque já veio no ano passado No inverno do ano passado E é sempre assim Às vezes vem alguma coisa Muito diferente Do que a gente está habituado a usar Não pega muito bem Daí no ano seguinte Vem de novo Daí o pessoal já começa A se acostumar E aí pega de vez Então a bota galocha Essa aqui é da Shein E essa aqui eu devo ter o link Com certeza Eu peguei o meu número mesmo Comprei assim Se você calça no caso 35 ou 36 Que é o meu caso Eu deveria ter pego a 36 Eu peguei a 35 Eu estava esquecendo Da calça leg Vocês estão preparados Para calça leg? Olha não me deixa mentir A minha calça leg Está cheia de bolinha No meio da perna E ela tem uma qualidade Muito boa Porque era uma marca Que a gente vendia Antigamente A K2B E eu com certeza vou usar Porque é muito confortável Isso daqui Só que assim Entre por exemplo Uma calça leg Eu sei que tem muito mais conforto E a minha calça resinada Eu sei que na proposta Do look A resinada vai ficar Muito mais legal Esse aqui é mais Para o conforto Mas a resinada Ela dá um tchan Nossa Eu sou muito muito fã A resinada no caso Seria o couro Ou a resinada Tanto faz O que eu gostei da resinada É porque ela não Aparentemente Ela não vai descascar Como o couro Que passa um ano Às vezes pode ser Que você vai usar E está esfarelando Então pelo jeito Eu acho que ela não Vai ter esse perigo Bom É isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E aí como eu falei Para vocês Se estiverem indo viajar Não se preocupem Levem óculos Para tirar umas fotos De dia bem bonitas Capricha na pose Tem muitos vídeos aqui Não no meu canal Mas aqui no YouTube Mesmo no Instagram De pose Porque a pose muda muito Uma coisa é a gente tirar Assim igual a gente tirava Outra coisa é você sabe Fazer caras e bocas Olha para o lado Não olha para a foto Isso ajuda muito A ter uma boa foto Uma viagem de fio Vocês sabem que 90% do que eu tenho aqui Não é fácil Usar em Sorocaba Muito difícil É mais se eu realmente for viajar E aí por isso que eu aposto Nos óculos Nas bolsas Vou trocando cachecol Porque a bolsa de inverno Ela é muito pesada E não cabe muita coisa Então eu vou trocando Esses acessórios Mas se você me chamar Para ir para algum lugar Eu vou para um lugar frio Com certeza Então meninas do sul Já posso ir É isso Gente super beijo Fiquem com Deus Deixem muitos Ai estou muito repetitiva Dos bonequinhos Hashtag inimigas do fim Para saber que você ficou até aqui Beijo Até mais pessoal Tchau Tchau Tchau